Fala galera, meu nome é Gilson, bem vindos a mais um vídeo do canal EDC de Pobre Hoje é mais um dia do desafio, dia 22, desafio 30 dias EDC, na reta final E eu venho com essa configuração aí, trazendo novamente pra vocês a faca lobo solitário Do cuteleiro José Machado, alicate multitool, lanterna, cordinha e chiclete Lanterna tradicional, guepardo, já tem review, todo mundo conhece Lanterninha muito boa, carregada via USB, zoom também, tradicional, enfim, nada de diferente Mas é uma lanterna muito boa, já aguentou algumas pancadinhas porque eu já deixei cair no chão E tá aí intacta, sobrevivendo Ela vem com uma cordinha, tá, aqui nesse furinho Eu tirei porque eu prefiro usar ela sem a cordinha Pra ela não ficar com mais uma coisa com corda pendurada pro lado de fora do bolso Porque as vezes eu tô com outra ferramenta e tem uma cordinha E aí eu prefiro que não esteja todas as cordinhas penduradas O tutu, esse daqui, Xing Ling Danado, um dos primeiros que eu comprei Com essa molinha aqui pra ajudar na abertura, tá vendo Mas enfim, é uma ferramenta bastante bacana Se eu não me engano, ele foi o primeiro multi-tool que eu comprei pra estar apresentando aqui no canal Foi o primeiro Tem aqui chave de fenda, tem punção, abridor de lata, abridor de garrafa Tem aqui lixa, descamador Régua Aqui do outro lado, lâmina, serra Chave Philips Enfim, é uma ferramentazinha completa Bastante interessante Quebra um galho Nas horas que for necessário Não é nada muito absurdo Não é pequenininho Mas é tamanho tradicional mesmo De um multi-tool É que não dá pra comparar ele com o Daganza Porque o Daganza é metade dele Mas enfim É uma ferramenta interessante Esse daqui de qualquer maneira Pra carregar no bolso Né Não dá pra ser Um dia que você vai querer carregar muita coisa Porque Ele na verdade Se torna um pouquinho grande Mas ele Uma lanterna e uma faca Tá de bom tamanho Ainda botei a cordine Chiplete ou bala Tá sempre aí no kit Então Não faz diferença Essa cordinha aqui Não é para corde É velame Mas ainda assim É uma cordinha muito forte Eu deixo ela sempre Quando não tá no bolso Sozinha Ela tá dentro da Da mole Né Da bolsinha Com sistema mole Pra se eu precisar Pra alguma outra coisa E aqui A tradicional já O xodó A faca do cuteleiro José Machado Machado Facas Lá no Instagram Tá Ou então lá no site dele Machadofacas.com.br Vocês vão encontrar lá Várias facas táticas Facas com essa pegada Bem diferenciada Muito bonito Realmente Ferramentas Que Que fazem a diferença Aí pra quem gosta Tá E Uma linha muito bonita De muito bom gosto Realmente é É uma peça Muito Muito bem feita Vale muito a pena Quem curte Aí Facas fixas Vale muito a pena É uma das Das melhores peças Que eu tenho aí Pra Me acompanhar No dia a dia Ela não é uma Lâmina muito grande Embora apareça Ela vai ter aí De fio Eu já tenho até Review dela aí No canal Mas enfim Ela tem de fio 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 mesmo 10 centímetros e meio É Enfim É uma faca Que dá pra um porte Bastante velado Não é uma faca Considerada Exatamente pra Pra você Tá andando aí Na rua E ser abordado Né Porque ela Ultrapassa um pouquinho O limite Dos 10 centímetros Mas é Muito pouco Enfim Acredito que Tudo é questão De Nesse sentido Nesse caso Realmente É questão De aparência Questão De como você Tá se comportando De como você Tá na rua Enfim Ela Ela vai fazer Essa A diferença Nessa hora Em caso de você Se abordar E tudo E você ter que Dar alguma explicação Tá aí Tá seu kit De ferramenta Alicate Corda Lanterna Acho que Ninguém vai encrencar Não Mas enfim Tô em busca Ainda Em breve Vou estar recebendo Uma nova faca Pra review Do José Machado Vou estar mostrando Aí pra vocês Aí já uma faca Mais voltada Ainda pra EDC Embora eu use Essa daqui também Mas vai ser Uma faca Menor De lâmina Menor Do que 10 centímetros Onde vocês vão Estar podendo ver Que ela Perfeitamente Pode dar Pra usar No dia a dia Porque tem muita gente Que tem dúvida Acaba ficando receosa Mas enfim A lobo solitário Pra mim É a faca De cutelaria Que eu encontrei Que pra mim Foi um achado Até hoje Tá Bom pessoal Tá aí Tá mostrado Mais um dia Do desafio 30 dias a EDC Quem curtiu Já larga o like Quem chegou agora No canal Não é inscrito Se inscreve aí Ativa no sininho Lá as notificações Pra receber a informação De novos vídeos Bom E é isso galerinha Grande abraço Vamos que vai Tchau 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 Tchau